Que bonita essas árvores, né Miguel? Fim de tarde! Fim de tarde, Miguel! Olha, como é que tá? É, Miguel! Você quer balinha ali? Não, hoje não tem balinha não, Miguel! Ó, hoje você vai mostrar para os seus seguidores onde é o mais gostoso de o bar, né Miguel? É o tropical, não é? O mais gostoso e o cheio de fumaça e o bar continua ali na frente, ó! Você vai mostrar com o dedinho, tá bom? Não, não, não! Ao, ao! Ao, picolé! Aí, os motoqueiros, Miguel! Olha o motoqueiro! Aqui, o ao, ao, aqui, ó! Nas cadeiras do açaí, aí, ó! Olha o ao, ao! Que delícia! Aí, outro motoqueiro, Miguel! Outro motoqueiro, ó! Outro motoqueiro, Miguel! Olha lá! Outro motoqueiro, ó! Ó, deu certo, vai entrar no posto Irapuru! O posto Irapuru da Itatiaia! Né, Miguel?